Que tipo de encontros você acha que vai encontrar em suas aventuras? E aí, camarada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Ray Griffith, e estou aqui para falar do Fantastic Encounters, que é um suplemento, ele não é uma aventura, na verdade, feito pela Goodway Games, que faz parte do financiamento coletivo da Sagen, atualmente. A editora Sagen está fazendo um financiamento coletivo para aventuras da 5ª edição, e atualmente eles conseguiram a meta do financiamento para realizar, e eles estão abertos nas metas extras. Ele é a 2ª meta extra e ele já foi alcançado. Atualmente o financiamento está em late pledge, então ele abriu um tempo a mais para as pessoas contribuírem e poderem receber essas aventuras. Esse aqui seria, então, a 7ª aventura, só que ele em si não é uma aventura. O Fantastic Encounters é uma coleção de encontros para você utilizar na sua campanha, na sua aventura. Ele traz 12 pequenos encontros com uma temática interessante, uma situação bastante diferente, alguma coisa assim, bem anormal, na verdade. Porque quando você faz encontros aleatórios no D&D, em geral, é muito comum você ter encontros muito repetitivos, na verdade. Quando os jogadores jogam, ah, você encontrou goblins na estrada, você encontrou bandidos, você encontrou não sei o quê. Então é sempre as mesmas coisas, é só um grupo que de repente ataca aleatoriamente os aventureiros. E esses encontros, ele traz uma série de situações diferentes, assim, situações que parecem um pouco uma armadilha, ou, na verdade, um possível aliado, ou um possível tesouro, mas dentro de um contexto muito diferente. Pode ser você atravessando uma balsa, pode ser você caindo num local onde seus inimigos conseguem te atacar e você não consegue atacar de volta, a não ser que você dê um jeito ali, esperto, naquele encontro. Pode ser que você encontre as vítimas de bandidos, por exemplo, mas você não encontra os bandidos e as vítimas, elas têm algo de interessante já. Não só tesouros, na verdade, né? Pode ser que as próprias vítimas venham falar com você. Entre diversas outras coisas. Então, na verdade, eles são aqueles encontrinhos ali pra você apimentar o jogo. O legal é que eles são bastante adaptáveis. Eles são feitos pra você colocar dentro de um jogo existente, pra ser realmente um encontro aleatório. Você tá viajando de um ponto ao outro durante sua grande campanha, sua grande aventura, e você tem um determinado encontro com algo estranho, diferente, que não faz parte da história principal, que é algo que você vai ser pontual, você vai resolver aquela situação naquele momento. Então, ele te dá uma série de opções pra você jogar várias historinhas pontuais aqui e ali. Meio que sidequests, assim, bem rápidas para os personagens. Eu acho uma ideia, assim, particularmente genial. Eu acho que é o tipo de suplemento, assim, que funcionaria muito bem na mão de qualquer pessoa. De repente, os jogadores iam achar que você é a pessoa mais criativa do mundo. Ou você realmente se revela que você tá usando um suplemento, e você fala assim, não, esse aqui tem uns encontros muito legais, a gente vai utilizar ele. Fantastic Encounters, eu recomendo fortemente, como um pequeno suplemento que vale a pena. Ele dá umas ideias muito legais. São encontros que você pode adaptar, são encontros de variados níveis, e são ótimas ideias pra você utilizar de outra maneira. Você fala assim, puta, essa ideia é muito boa, mas se eu mudasse isso e isso, de repente, pra um nível muito mais alto, é muito fácil de você adaptar como mestre. Porque, às vezes, como mestre, é difícil você ficar encarregado de criar tudo. Você tem que pensar na história, pensar nos NPCs como personagens bem realizados, pensar nos vilões, pensar nos encontros, nos combates, na situação, no clima, no caminho, no cenário, tudo que você vai pensar minimamente. E aí isso dá aquele alívio, aquele descanso pra você inserir alguma coisa já pronta, né? Essa é a ideia de você ter o material pronto. Enfim, eu recomendo fortemente o Fantastic Encounters pra você que é um mestre de D&D. Se você gostou do vídeo de hoje, curta, se inscreva no canal, não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo pra receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues, e bem-vindo ao Canavial. Tchau. 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 Tchau.